Música 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 Nossa, mas vai fornecer. É claro que não dá para bater. Vou lá, mas é melhor esperar. Música não dá para bater. Vou ter que aprender a surfar. Subi demais. Eu vou dar mais. Eu espero voltar, nunca mais eu vou voltar E o mundo não fará alguém te ver e te levar Tu viver, Jesus, que eu já viver, Jesus